Se você trabalha com uma calda base, aí você depois ajusta suas receitas, dependendo do tipo de família de sorvete. Mas fazer uma calda base seria, não, a gente dividir em 13 famílias, seria 13 calda bases, seria uma loucura. Agora, se você já comprou o pastorizador e trabalha com calda base, porque te ensinaram a trabalhar com calda base, nenhum problema. Agora, o que você terá que fazer é, segundo a receita da sua calda base, ajustar depois a receita final, porque sabemos que a calda base não é sorvete. A calda base é uma base, é tipo como se fosse um concentrado que depois diluímos com outros ingredientes para criar a receita. Então, no momento que você vai criar a sua receita, terá que seguir, não, alguns, como dizer, algumas determinadas situações por cada família de sorvete. Aí sim, uma vez que você transforma. E aí E aí Obrigado.